No espaço de discussão, pela ordem, concedo a palavra ao autor, deputado Alexis Fontaine. Esse projeto nasceu de uma pesquisa que eu fiz na época do PROCON de Campinas, que apontou que a multa número 1 que os estabelecimentos em Campinas levavam era da falta do Código de Defesa do Consumidor atualizado. E a multa número 2 era da falta da plaquinha obrigando a ter o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, essas propostas acabam gerando uma distorção e uma falta de insegurança para o empreendedor e o PROCON acaba, em vez de ir atrás daquilo que realmente interessa, que é eventualmente produtos estragados, falta de validade, sem a própria quantidade, falta de atendimento, fica multando o estabelecimento pela falta do Código de Defesa do Consumidor atualizado. Essa proposta gera vários fatores positivos. Primeiro, atualização automática de todo e qualquer legislação municipal ou federal a respeito das obrigações de qualquer estabelecimento. Ou seja, garante ao consumidor que ele tenha acesso atualizado a qualquer informação, não tirando nenhuma vírgula dos seus direitos como consumidor. Segundo, acessibilidade. Muitos daqueles que não têm a possibilidade de poder nem ler, eles podem, nesse momento, com um simples código de barra ou do QR Code, poder escutar aquilo que ele gostaria de ter como direito. Ou seja, a gente dá acessibilidade. Porque isso é outro problema. Muitas das cidades, com a questão da acessibilidade para o Código de Defesa do Consumidor, tem que disponibilizar mais um código em Braly, tem que colocar em Libras, tem uma série de outras complicações que isso é custo para o empreendedor. Mitiga o risco do empreendedor, que pode focar no seu negócio, cria uma nova oportunidade de negócio. Agora, empresas podem oferecer esse serviço, mantendo isso atualizado. Veja que pode ser criado um aplicativo nesse sentido. Ou seja, presidente, eu fico feliz pela aprovação, que nós vamos passar esse projeto. Agradeço o relatório do Tiago Metrô. E, de novo, é mais um item que nós estamos diminuindo, aos poucos, do custo Brasil, daquela insegurança jurídica que tem que ver empreendedor no Brasil, das obrigações que o Estado impõe sobre o empreendedor, que agora nós facilitamos de forma digital, sem perder nenhum direito, sem nenhuma perda de defesa do consumidor. Então, presidente, eram essas minhas palavras. Agradeço muito ter pautado e ter passado o projeto. Eu considero extremamente meritória a iniciativa do deputado Alexis Fontaine, bem como do relator, o deputado Tiago Metrô. Entretanto, cabe aqui, e aí estou aqui do lado do deputado Alexis, algumas indagações. Não sei, realmente, eu acabei não lendo o parecer do deputado Tiago Metrô, mas me traz duas preocupações muito fortes. A experiência relatada em Campinas, evidentemente, ela vai divergir da maior parte do Brasil, porque Campinas é uma cidade desenvolvida do Estado mais rico do Brasil. Agora, a disponibilização por parte de estabelecimentos de um QR Code não é um procedimento tão fácil. Não é um procedimento. Se você pegar, por exemplo, um estabelecimento cujos, digamos, até mesmo acesso à internet, ele é difícil, interiores do Nordeste, digo isso porque a gente sabe da pouca efetividade que a internet ainda tem, onde não chega fibra ótica, poderia chegar com o satélite geoestacionário, mas também não chega. E, por outro lado, você... Por mais que alguns brasileiros, e aí pela média que foi colocada aí, já existe mais de um aparelho por habitante, mais de um smartphone por habitante, mas não significa que, por exemplo, se eu tenho dois celulares, que as pessoas mais simples vão ter leitor de QR Code nos seus equipamentos. Então, o que eu gostaria de sugerir, não sei ao relator, se não poderia fazer alguma adequação, de ter um prazo de, digamos assim, de disponibilização da simultaneidade entre o acesso analógico e o tempo de implantação, certo? Porque o que eu vejo é que isso, em vez de facilitar, pode complicar bastante, tanto a vida do consumidor, quanto a vida do próprio empreendedor. Então, só queria saber, porque pelo texto original, deputado Alexis, eu vejo que precisaria de alguns aperfeiçoamentos, e eu confesso que eu acabei não vendo no relatório do deputado Thiago Mitrô. Me preocupa a gente fazer essa substituição imediata, tanto do Código de Defesa do Consumidor, que também concordo, seria atualizável com muito mais facilidade, em tendo a disponibilização do QR Code, mas nós teríamos também muita dificuldade, porque a gente pensar que a população, digamos assim, ainda excluída digitalmente do nosso país, que ela vai ter facilidade. Eu vejo porque, em muitos estabelecimentos gastronômicos, as pessoas têm dificuldade de acessar um simples cardápio quando não tem o cardápio físico, certo? Eu vejo isso aí, e outra coisa, não são pessoas absolutamente sem acesso a conhecimentos mínimos. São dificuldades mesmo de inclusão digital. Então, eu gostaria, até puxando essa discussão, se não teríamos um espaço para colocar a simultaneidade e, ao mesmo tempo, estipular um prazo para que os estabelecimentos possam se adequar. Em relação, são dois pontos que eu queria ressaltar no projeto, e no sentido que o deputado André Figueiredo colocou também, eu estou tendente a pedir vistas ao projeto, para que nós pudéssemos perfeiçoá-lo no seguinte ponto. Em relação à digitalização do Código de Defesa do Consumidor, nós concordamos. Seja digitalizado, eu acho que há condições reais para que isso ocorra, sem que o consumidor tenha prejuízo ao ter a garantia da digitalização. Mas o problema maior, deputado Alexis e deputado Tiago Mitrô, é em relação à questão da retirada das placas. O dispositivo do artigo 2, que altera o Código de Defesa do Consumidor, para dizer que as placas são desnecessárias, nós achamos que deve ser retirada do texto, pelo seguinte, o dever de informação está previsto como um dos princípios da Política Nacional de Relações de Consumo, especialmente o artigo 4, inciso 4, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vista à melhoria do mercado de consumo. No nosso entendimento, a retirada da forma que está vai prejudicar a informação através das placas, não apenas da questão do Código de Defesa do Consumidor, mas outras informações que ali são necessárias. A nossa sugestão é que, portanto, estas placas, elas sejam garantidas, não tenha retirada delas dos estabelecimentos. Presidente, acho que é meritória a proposta. Pessoalmente, eu seria um pouco mais radical, por assim dizer, mas para mim não seria nem radical, só o razoável. Eu pergunto aos colegas de comissão, a todos os presentes, quem é que em pleno século XXI, num bar, num restaurante, quando tem um problema de consumo, chama o garçom e fala ó, chefia, eu quero aqui um código de defesa do consumidor para ver se você violou o meu direito ou não. Eu não acho que isso seja real, eu não acho que isso seja aplicável, não acho que isso seja plausível. Quando você tem um problema de consumo, ou você resolve dialogando com o próprio estabelecimento, mas aí você não vai dialogar com a lei na mão, ou você vai entrar com o processo, e aí você vai buscar um advogado, e aquele advogado vai ter acesso ao código de defesa do consumidor e vai entrar com o processo, mas eu não vejo, e não conheço nenhum caso, e nunca vi ninguém pedindo o código de defesa do consumidor nos estabelecimentos, e ainda fazer essa exigência física, e ainda colocar fiscal do governo, gente paga com o dinheiro público para saber se o bar ou se o restaurante está com aquela versão atualizada do código de defesa do consumidor, que a lei exige a versão atualizada, e a gente sabe que a Comissão de Defesa do Consumidor todo mês está aprovando uma inovação, todo mês está aprovando uma coisa nova, então, toda vez o sujeito precisa ficar comprando um novo código de defesa do consumidor para manter a última versão atualizada dentro do estabelecimento dele, eu acho que é mais uma burocracia desnecessária, e ter uma placa ainda dizendo o estabelecimento não só é obrigado a manter o código de defesa do consumidor, como ele é obrigado a manter uma placa dizendo que ele é obrigado a manter o código de defesa do consumidor, é realmente um manicômio de burocracia, presidente, eu não acho que seja razoável a gente manter essa exigência, eu sei que num projeto não trata da extinção ou não, mas eu trataria disso, acho que não é mais razoável, o sujeito não pede o código de defesa do consumidor quando tem um problema no meio de um restaurante, de um barco, num problema de consumo, e até dialogando com o deputado André Figueiredo, imagina-se em Campinas, Campinas que é um bairro riquíssimo da cidade de Indaiatuba, deputado, olha que se sabe bem disso, aliás, Indaiatuba tem um glorioso presidente time que é o Primavera de Indaiatuba que foi para A2 agora, vai bater o Guarani aqui do Alexis muito em breve, mas se Campinas, que é uma cidade tão rica, tão grande, desenvolvida, você tem bares e restaurantes com esse problema, imagina os bares e restaurantes do interior do país, se o sujeito vai ter um código de defesa do consumidor atualizado, no boteco da esquina, numa cidade mais interiorana, é ainda mais, a dificuldade deve ser ainda maior do sujeito ter uma versão ali, seja física ou digital, do código de defesa do consumidor. E para finalizar, eu acho que um grande mérito dessa proposta é justamente que a versão digital pode estar sempre atualizada sem custo. Além de você ter essa questão da acessibilidade, de você poder ter o código de consumidor falado, para quem não consegue ler, hoje você tem aplicativos que leem para você, que fazem a leitura, atualização também automática, que eu tenho muito orgulho de ser técnico em processamento de dados, estudando perto da terra do Alexis, lá no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, e é relativamente muito simples você desenvolver um software, para manter atualizado o CDC, para fazer essa leitura, então eu acho que é uma, dentro da burocracia, dentro do que a gente pode fazer, que eu sei que se a gente for acabar com essa exigência dentro de bares e restaurantes, no outro dia vai ter deputado, defensor do consumidor, falando que é um absurdo, que está cerceando direitos dos consumidores, etc, eu não acho que seja o caso, não acho que ninguém esteja perdendo direito nenhum, mas dentro do possível, sem que haja grandes resistências, acho que é um bom projeto, para possibilitar que aqueles que queiram, que aqueles que acham que seja mais conveniente, possam utilizar o software, sem excluir a versão física, quem ainda quiser continuar utilizando. E aí Obrigado.